Então vamos lá, chegou aqui sabadão, seu programa semanal com as principais notícias da semana na Bolsa de Valores. E lembrando que quando a gente está aqui nessa temporada de resultados trimestrais, a gente também fala todos os resultados aqui rapidamente, com voz de locutor de rodeio, para você já ir rápido aqui para esse negócio. E o Ibovespa abriu a semana com 102.776,02 pontos, fechando em 101.353,45 pontos. Na semana a gente acabou tendo então uma queda soft ali de 1.65%, foi de leve, coisa pouca, né? Desgraça pouca, é bobagem, lembrando sempre. Então vamos aí para os resultados trimestrais que é o que vocês estão esperando. Mas antes de mais nada, se você por algum caralho não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve, deixa o seu like, é de graça, paga nada. Negócio de graça, saber que muita gente pensa que paga, você pede para inscrever, pensa que paga. Eu explico isso, as pessoas não acreditam, mas é real. Então vamos ali direto para os resultados trimestrais. E essa semana a gente está com muita coisa legal, né? Vamos começar aqui com o JBS, JBS S3. Para quem não conhece a empresa nesse novo formato do giro, a gente sempre está explicando um pouquinho ali. Então a dona da marca Friboi, Seara, Reserva, Swift, Frango Sul, Doriana, Delicata, Maturata, tudo quanto é coisa, né? Um dos maiores players aí no mercado de carnes e derivados internacional. Na verdade a maior empresa aí do mundo no ramo é a JBS, se não me engano. Então a JBS divulgou aí o resultado do segundo trimestre de 2020 dela nessa quinta-feira, depois do fechamento de mercado como é de padrão, né? Para não ficar mexendo nas ações ali. Os números vieram acima das expectativas em termos de receita, EBITDA, lucro líquido e principalmente geração de caixa e margem EBITDA, né? Os destaques positivos ali foram os resultados das unidades de negócios JBS USA Beef, que teve 45% das vendas, a JBS Brasil com 13% das vendas e a JBS USA Pork com 12% das vendas. O destaque negativo aí ficou para a Pilgrim's Pride, né? Focada ali em produção e processamento de frango nos Estados Unidos, que teve receita em dólares em linha com o mesmo trimestre de 2019. Ah, mas se teve em linha ali, tá bom, né? Porém com margem EBITDA menor, aí já fica ruim mesmo. Esperamos um impacto positivo no preço das ações da JBS, JBS S3, no curto prazo, pois a empresa mostrou aí um bom resultado operacional com aumento das suas margens e forte geração de caixa. Itaúsa, ITSA 3 e ITSA 4, né? Aí a holding controladora do Itaúmi Banco, controle acionário aí de diversas empresas, Alpagartas, ZNTS, Duratex, quem não sabe o que é Itaúsa não tá conhecendo a Bolsa, né? Uma das maiores pagadoras de dividendos aí da Bolsa, controla ali o Itaú, gigantona, bonitona, tenho na minha carteira. Se você também é sócio de Itaúsa, comenta aqui, sou sócio de Itaúsa. Então, sem surpresa, né? A Itaúsa mostrou ali os números de 2020. Por que a gente fala sem surpresa? É assim, desse jeito. Porque a gente tinha soltado o resultado do Itaú, ela tem ali quase toda a receita atrelada ao Itaú, né? Então, a Itaúsa divulgou o seu balanço referente ao segundo que mexe em 2020. Por ser uma empresa de participações, holding, né? Com praticamente 100% do capital investido em empresas abertas que já reportaram seus resultados previamente, os números não apresentam grande surpresa. O principal destaque negativo, né? Foi na linha do lucro líquido recorrente que totalizou aí 1 bilhão e 423 milhões, né? Queda aí de 41% na comparação anual, tá? Foi bem tenso ali, tá? O Banco Itaú, principal empresa investida pela Itaúsa, apresentou uma queda de 42% no seu lucro líquido recorrente no período. Muito por conta do aumento das provisões para devedores duvidosos e a queda na sua receita de serviços com menos atividade econômica. Como o resultado não apresentou grandes novidades, né? Esperamos aí que as ações da Itaúsa, ITSA3 e ITSA4, apresentem um desempenho em linha com o Ibovespa na sessão do terceiro e severo. E realmente apresentou, né? A Itaúsa aí acabou não acontecendo muita coisa, não. Sem emoção. Mali Metal Leve, né? A Leve 3, empresa fabricante aí de peças automotivas, ar-condicionado, anéis, bielas, bronzinas, bucha, camisa, condensadores, compressores, filtros, pistão, radiadores, trem de válvula, né? Fabrica tudo aí, todo mundo conhece a Mali Metal Leves. É uma empresa bem interessante, Mali Metal Leve, né? Ela mostrou aí um resultado de 2020 afetado aí pela pandemia, né? Então o que que acontece? O resultado do segundo trimestre de 2020 da Mali Metal foi fraco. Bastante afetado aí pela quarentena da Covid-19 e abaixo do esperado em termos de receita líquida, EBITDA e lucro líquido. Tudo abaixo. O principal destaque negativo foi a queda de 45,5% na receita líquida no trimestre, com impacto mais forte na divisão de equipamentos originais do mercado interno, que teve redução de 63,8% na receita líquida em relação ao mesmo período de 2019. Com isso, a margem bruta aí apresentou forte queda de 12,8 pontos percentuais para 12,2% de 25% no segundo trimestre de 2019. Então assim, foi uma queda bem considerável, né? Se você imaginar aí 12,8% é muita coisa. Comparando ali com 25% que ela tinha no segundo trimestre de 2019, ela teve uma quedinha bem expressiva aí, tá? No lado positivo, destaque para redução de 17% nas despesas gerais e administrativas no trimestre. Normal, né? Se a empresa também não está produzindo, não tem muito onde gastar. Então o resultado da Metal Leve foi ruim e abaixo das expectativas. Por isso a gente espera aí um resultado negativo, né? No preço das ações de Leve 3 no curto prazo, tá gente? Santos Brasil participações, STPP3 também sou sócio, você deve ser sócio também. Já comenta aqui para mim se você é sócio em alguma das empresas. Fala aqui que você é sócio, porque eu costumo focar mais nas empresas que eu sei que vocês são sócios. Então comenta aqui, sou sócio em Santos Brasil, sou sócio da USA, pá pá pá. Se a sua empresa foi mencionada, já dá aquela comentada porque fica mais fácil para mim entender aí o que vocês estão querendo saber. Então, empresa de operações portuárias aí, operadora do Porto de Santos, atua também com logística, né? Tem frota própria, controle de embarcações, estoque de contêiner, uma das maiores do segmento de cabotagem logística portuária do Brasil, né? Ela soltou aí o balanço referente a 2020. O resultado do segundo trimestre de 2020 da Santos Brasil foi regular e veio em linha com as projeções em termos de receita líquida e evítida recorrente, mas abaixo da projeção na última linha, né? Ou seja, do lucro líquido ali. Diferentemente do resultado do primeiro trimestre de 2020, o volume de contêineres no terminal de Santos caiu para 256.725 contêineres no trimestre. Redução ali de 19,8% na comparação anual. Entretanto, parte dessa queda já era esperada, pois a CODESP ali, Companhia das Docas do Estado de São Paulo, já havia aí divulgado uma redução no volume de contêineres no Porto de Santos em junho, tá? O principal destaque negativo ali foi a queda anual de 21,5% no volume de contêineres cheios, né? De importação. No segundo trimestre, em relação ao mesmo período de 2019. Do lado positivo, a gente destaca ali a geração do caixa operacional recorrente, medida pelo EBITDA, que alcançou aí 41,8 milhões de reais, com margem de 18,6%, números melhores do que os três primeiros meses do ano. Então, a Via Varejo, né? VVAR3, favorita aí da garotada, não seu sócio, mas sei que vocês adoram. Uma das maiores aí do setor de varejo, dona das casas Bahia, do Ponto Frio. 1.073 lojas espalhadas por todo o país, vem se digitalizando ali, começou a mexer com o Marketplace, vem com tudo, né? Copiando o modelo da Magalu ali, querendo ser a próxima Magalu, mas comprou também a Saplog, tá comprometida com o negócio mesmo, botou o aplicativo no ar, loucura, né? Então, a Via Varejo mostrou um crescimento em venda online no segundo trimestre de 2020, para surpresa de ninguém. A Via Varejo apresentou seus resultados do segundo trimestre, nessa quarta-feira, após o fechamento do pregão ali, né? O resultado vem em linha em termos de receita e forte, forte mesmo, no crescimento das vendas online. O resultado das vendas no e-commerce veio forte, com um crescimento no GMV de 279,6%, né? Totalizando aí 5,8 bilhões no trimestre. É 279,6%, tá? O destaque positivo se dá no ganho de 3,4 pontos percentuais na margem bruta, atingindo 30,7%, mesmo excluindo os efeitos não recorrentes de créditos tributários. Ela teve, né? De 241 milhões. E a penetração das vendas no canal digital, atingindo 70% das vendas gerais, o que aumenta os efeitos positivos da alavancagem operacional, que a empresa tá bem alavancadinha ali. Os destaques negativos são aí a queima de caixa operacional forte de 2,4 bilhões e prejuízo ajustado de 176 milhões, excluindo os efeitos do crédito tributário não recorrentes, né? Dos créditos tributários não recorrentes. Muita gente pensou ali, ah, a Via Varejo agora tá lucrando, opa, opa, é festa, bora pra garotada. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Esperamos, portanto, um impacto positivo para as ações da Via Varejo no curto prazo, mas sabendo aí que o lucro líquido era não recorrente esse daí. Então, cara, se você não entendeu ainda a situação da Via Varejo, uma coisa super complexa e tudo, como vocês estavam gostando muito dessa empresa, estão me pedindo demais, vara, 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 vara. Então, clica aqui embaixo que deixei um relatório pra vocês de graça, eu conversei com o pessoal da Levante, que é parceiro aqui do canal, tá? E eles deixam um relatório gratuito de Via Varejo, então você pode baixar, pode ler tudo. Eu dei uma lida nesse relatório e, honestamente, tá maravilhoso, falando seríssimo aí, o relatório tá muito bom, dá pra vocês terem uma visão ali bem bacana. Mesmo que se você não tem interesse na empresa e tudo, é muito bom você ler, porque ali você consegue entender muitos pontos de análise que podem ser úteis pra você aí quando você estiver analisando outras empresas, né? Vamos falar aqui da Helbor agora? Então, HBOR3, né? Empresa ali do ramo de construção civil, fundada ali em 1977, empresa antiga aí, já abriu capital em 2007, também tá já, sei lá, meia idade ali na bolsa. Hoje em dia, tanto IPO que 2007 já é raiz, já. Então, atua ali na incorporação, construção e comercialização de imóveis, né? Foi fundada aí por Henrique Borenstein. Qual que é a relevância disso? Não sei, mas foi fundada por ele. Helbor confirma resultados ruins no segundo trimestre de 2020, né? Então, a Helbor, a HBOR3, divulgou o resultado do segundo trimestre de 2020. Os números foram fracas e vieram em linha com o esperado, com destaque negativo para o prejuízo reportado e o consumo de caixa. Os destaques positivos foram, primeiro, redução do estoque pronto. Segundo, controle das despesas administrativas. Terceiro, melhora do resultado financeiro, reflexo da redução no nível de endividamento. Quarto, redução no cancelamento das vendas de estratos em relação ao trimestre anterior. Do lado negativo, aí vem porrada. Tivemos prejuízo líquido de R$ 20 milhões e consumo de caixa de R$ 48 milhões. A empresa, como divulgada em sua prévia operacional, não realizou nenhum lançamento no trimestre e realizou a entrega de um empreendimento. Então, a gente espera ali um impacto negativo no preço das ações da Helbor, a HBOR3, no curto prazo. E é interessante que as construtoras ali, em grande parte, não só a Helbor aqui, na verdade, foi a única que distoou disso nos resultados que a gente vem acompanhando até agora. A maioria das construtoras tiveram um resultado muito acima do esperado. Então, eu considero duplamente negativo para a Helbor aqui, porque a galera se saiu muito melhor que ela, os concorrentes. Então, agora a gente vai falar aqui de SYNCIA, SQA3. Empresa fundada ali em 1996, abriu capital em 2013, antiga CNN Solution, figurinha repetida no canal, software para o sistema financeiro, banco, fundo, empreendedor, tudo quanto é coisa, soluções de software para sistema financeiro de modo geral. A SYNCIA apresentou um desempenho positivo, mesmo com pandemia. Para surpresa, do Raul, não. Eu falei aqui, sete ações que podem bombar em breve, e lá estava a SYNCIA, e eu tinha imaginado já que isso poderia acontecer, porque, obviamente, a empresa de tecnologia na pandemia, a empresa apresentou uma ótima performance com um resultado operacional recorde, mostrando excelente gestão e resiliência em meio ao ambiente complicado do trimestre. A receita líquida veio recorde de 49,6 milhões, mais 17,5% versus o segundo trimestre de 2019, aumento decorrente do crescimento orgânico, mais 15,1% versus o segundo trimestre de 2019, e inorgânico de mais 2,4% versus o segundo trimestre de 2019. Ou seja, cresceu em cima do próprio crescimento. O destaque positivo do trimestre, além do bom controle de custos, foi a carteira de contratos recorrentes de software. Então, a carteira alcançou o valor bruto de 150,4 milhões, comparado com 137,3 milhões no segundo trimestre dela de 2019. Então, avançou 9,5%, é muita maravilha, sério mesmo, principalmente pelo bom desempenho de vendas no mês de maio. Então, a gente espera um impacto positivo do preço das ações no curto prazo, já bombou, já deu porrada, devido ao bom resultado do trimestre, com destaque para margem e bíblica acima das expectativas. Isso aí que vocês estavam seguindo aqui, já sabia, já tinha cantado essa pedra aí, agora estou brincando de adivinhação, estou aqui brincando de bola de cristal, depois quando comer caco não reclama. Não usem previsões aí para fazer investimentos, tá, gente? Na verdade, ali eu não estava com certeza que isso ia acontecer. Era uma expectativa. Então, BTG Pactual, BPAC 3, 5 e 11, né? Um dos maiores bancos de investimento do Brasil. Recente atuação com contas aí de pessoa física, atua como qualquer outro banco, né? Mas ele ali tem um foco até mais interessante na área de investimentos e agora está atendendo pessoas físicas, né? Então, o BTG Pactual mostrou aí os resultados sólidos no segundo trimestre de 2020. Então, o banco BTG Pactual, BPAC 11, divulgou no dia 11, antes da abertura do pregão, o seu resultado do segundo trimestre de 2020. De maneira geral, os números vieram bem sólidos e acima das expectativas, tá? O lucro líquido ajustado totalizou em R$ 986 milhões no trimestre, uma queda de 4,2% em relação ao mesmo período de 2019. Caramba! Vocês estão falando, ah, uma queda de 4,2%, se você estiver achando que isso é ruim, isso é muito bom, na verdade, porque, sério, era inesperado, né? Todo mundo achou que ia cair muito mais em relação ao mesmo período de 2019. Também do lado positivo, destacamos o aumento na receita do banco de investimentos e da corretora, tesouraria e trading, né? Do lado negativo, apontamos o aumento das despesas operacionais e da alíquota efetiva de imposto de renda, que contribuíram para o lucro líquido ser um pouco menor ali em comparação com o segundo trimestre de 2019, mesmo com o aumento de receita. Esperamos, portanto, impacto positivo nas ações do BPAC no curto prazo. Então, agora a gente vai falar aqui de Cirela, né? Cire 3, empresa ali do ramo de construção civil, fundada por L. Horn ali em 1962, abriu capital em 1996, já é uma jovem senhora, atua na incorporação de empreendimentos residenciais, construção e venda, né? A Cirela apresentou números acima do esperado ali no segundo trimestre de 2020. O resultado da Cirela foi bom, assim como das outras construtoras fora a Helberg, e veio acima das expectativas em termos de receita líquida e lucro líquido, mas teve surpresa negativa de um consumo de caixa de 67 milhões no trimestre. Isso era esperado. O resultado operacional já havia sido divulgado com menor volume de lançamento, pois os lançamentos foram adiados devido à quarentena do Covid-19, que fechou os estandes de venda em abril. Os principais destaques positivos ali foram, primeiro, aumento da margem bruta gestada, né? Muito interessante, 34,8%. Crescimento de 1,6 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2019. Resultado da Curie, no valor de 16 milhões na linha de equivalência patrimonial. A geração do caixa da Cirela foi bastante afetado pela quarentena a partir de março, que reduziu as vendas contratadas e afetou o recebimento das parcelas dos financiamentos contratados de imóveis, tá? Então, agora a gente vai aqui para o resultado da XP Investimentos, né? Esse aqui, eu sou sócio, estava louco para ver, não sei se vocês são. Então, XP volta a surpreender com o resultado do segundo trimestre de 2020, né? A XP, que aí, apresentou aberta a bolsa só nos Estados Unidos, mas você tem um fundo ali que você pode comprar, talvez, talvez você tenha ação, você já deveria ter começado a investir no exterior, né? Cheio de corredora, taxa zero aí. Se não está investindo ainda, tem que tomar, ó, chicotada. Apresentou nesta terça-feira, após o fechamento de mercado, os seus resultados do segundo trimestre de 2020, né? Os números vieram muito bons e acima das nossas expectativas, superando até mesmo o seu resultado prévio projetado, não auditado, divulgado no final de junho. Então, os principais destaques positivos foram, primeiro, captação líquida do mês de junho, que veio acima da projeção da companhia. O total de ativos sobre custódia, que fechou o trimestre em 436 bilhões. Aí, ali é ativo sobre custódia. O lucro líquido, que veio bem acima do projetado pela companhia e com margem de 10 pontos percentuais acima da sua projeção quando foi realizado o seu IPO. Mais uma vez, a XP, que entrega resultados acima das expectativas, surpreendendo aí as projeções de mercado. Por conta disso, esperamos, claro, impacto positivo no preço das suas ações negociada ali na bolsa Nasdaq, tá? Na bolsa de Nasdaq, na sessão de quarta-feira, e foi exatamente o que aconteceu, né? Então, a Oi BR-3 e a Oi BR-4, né? A saga aqui. Telecom. Vivo, Tim e Claro garantem exclusividade. Então, Vivo, Tim e Oi celebram acordo de exclusividade em favor das ofertantes na negociação dos ativos móveis da Oi. Segundo o comunicado, o acordo visa garantir celeridade, seguranças tratativas em curso e condicionar o bloco Vivo, Tim e Claro a ser o primeiro proponente no processo de venda do negócio móvel, garantindo-lhe o direito de cobrir outras propostas recebidas. Tal direito tem vigência até dia 11, tinha, né? Vigência até dia 11. E será renovado de forma automática por igual período. Em caso de comum acordo entre as partes, o bloco passa a deter mais força a partir de agora. O acordo de exclusividade é mais um trunfo para as companhias no leilão pelos ativos móveis da Oi. Antes, porém, a Oi precisa aprovar os termos da divisão do grupo na Assembleia Geral dos Credores. O negócio ainda precisa ser analisado pelo Cádio e pela Anatel. Agora, você vai fazer o seguinte aqui, gente. Coisa séria que eu tô pra falar pra vocês tem um dia, agora. Me segue lá no Instagram, né? Arroba o Raul Sena, se você não me segue ainda, pode seguir lá no Twitter também, que é o mesmo arroba, já segue tudo de uma baseada só. Ah, não tem Instagram, já cria. Não tá fazendo nada, já cria o Instagram aí. Sabadão, você tem desculpa de quê? Vai criar o Instagram, começa agora. Odebrecht Braskem. Não precisa postar foto, só me seguir. Odebrecht reafirma sua intenção de vender a Braskem ali. Então, a Braskem comunicou em fato relevante que recebeu a comunicação do seu controlador. Odebrecht queria retomar o processo de venda de 100% da sua participação na companhia. Que peso que você vai se livrar, hein, Braskem? A decisão vem pouco depois ali do plano de recuperação judicial do Odebrecht, que inclui a venda da Braskem no documento. A companhia contratou, então, a Morgan Stanley para assessorar no processo para encontrar investidores interessados, né? Só que a empresa não descarta ali a venda na Bolsa de Valores. Ela tá tentando encontrar, então, o melhor meio ali de prover melhor liquidez para a venda e a valorização dos ativos da Braskem, né? A Odebrecht possui atualmente 50,1% do capital votante e 38,1% do capital total da Petroclínica. Com a Petrobras possuindo 47% do capital votante e 36,1% do capital total. Então, a economia real mostra a sua força, né? Última notícia aqui. Já vai despedindo. Eu sei que vocês ficam com saudade, mas tem muito vídeo. Eu tô postando vídeo aí de quase meia hora na semana. Dá pra vocês assistirem bastante. Então, os indicadores econômicos da manhã dessa sexta-feira mostram que a economia brasileira está se recuperando mais depressa do que o esperado da retração econômica provocada pela pandemia ali do coronavírus. Logo cedo, o Banco Central aí, o BC, divulgou o IBC-BR, né? O indicador mensal de atividade econômica que é considerado uma prévia do PIB ali, né? Segundo o Banco Central do Brasil, a economia brasileira avançou 4,89% em junho em relação a maio, né? Considerando os dados desazonalizados. Expurgadas as variações no calendário. Em comparação com junho de 2019, a queda da produção foi intensa, como era de se esperar, com a retração de 8,65%. Considerando-se os dados sem o ajuste estazional, o crescimento foi de 5,07% em junho em relação a maio. E a queda anti-junho de 2019 foi de 7,5%, também em linha com as expectativas. Então, assim, bons indicadores aí mostram que a economia talvez se recupere muito mais rápido. O vídeo de hoje foi só. Um beijão e até amanhã. Depois da manhã? Não sei.